Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Prince, de volta com vocês, a trazer um daqueles conteúdos de qualidade para vocês, hoje nós vamos trazer uma breve comparação dos nomes brasileiros e africanos, eu quero que você, a partir dos comentários, que tu escrevas os nomes africanos, e eu também farei isso escrevendo os nomes brasileiros, ou sem se esquecer, és novo no canal, inscreva-se, ative o sino das notificações, porque isso ajuda a fortalecer o canal, a ter conteúdos de qualidade, espero que tu deixes a tua sugestão aí nos comentários, porque isso também me ajuda a fortalecer, a encontrar mais outros conteúdos, e que nós possamos aqui reagir, então é isso, acompanha o vídeo, espero que tu gostes desse vídeo. Portanto, é de salientar que não consegui encontrar um vídeo semelhante, igual que encontrei dos africanos, mas vamos assistir esse vídeo, e vocês vão comentar se de facto são esses nomes mais bonitos e comuns do Brasil. Nomes mais bonitos do Brasil, será que o seu nome vai estar nessa lista, ou o nome de alguém que você gosta daquele crush, ou dessa crush? Bora lá ver! Em quinto lugar temos Thaís, em quarto lugar Arthur, em terceiro lugar Camila, e antes de ir pro top 2, já comenta muito o seu nome aí, porque vai que ele aparece no próximo vídeo, e não esquece de me seguir e curtir esse vídeo. Em segundo lugar, Caio, e em primeiro lugar temos Gabriela. Então, estes foram os 5 nomes brasileiros que ele disse, né? Os nomes que são comuns e os mais bonitos do Brasil. Os desafio a escreverem os nomes africanos nos comentários, versus os nomes brasileiros. Eu quero que vocês escrevam esses nomes nos comentários, então, vamos a isso. Qual é o seu nome, meu irmão? Dudu Kwe. Dudu Kwe. Eu vos desafio a escreverem esse nome nos comentários. Kwe. Kofofu. Ai, shit. Kofufu. Aoe. Kofufu. Ondoshi. 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 Koku. 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 On-a. Koku. 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 Aoe. Kualete. Iyo. Nyangidou. 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 Koku. 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 Queria trazer um vídeo semelhante do Brasil, em que as pessoas passavam e diziam os seus nomes, mas só conseguia encontrar aquele que aparecia a Thais, Camila, Arthur, entre outros nomes. Então, espero que tenha gostado do vídeo. Inscreva-se, ative o sino das notificações, porque isso ajuda muito a fortalecer o canal, a trazer conteúdos de qualidade. Então, é isso. Muito obrigado. Cane Mambo!